Na tarde desta quarta-feira, sua excelência, prefeito doutor Zé Francisco, soltou um vídeo por meio de seus assessores falando de crise. Deixou-me falar aí. A gente que está. Não é só com a dó, eu volto a dizer. O Brasil inteiro, o Maranhão inteiro, está com essa dificuldade. E pela primeira vez, vou repetir, o Nordeste inteiro está se unindo para realmente fazer essa contrapor, esse momento de crise que estamos passando. Os recursos diminuíram muito. Foi feita uma redução drástica, uma redução violenta nos recursos que vêm para o município do Maranhão. E Codó foi atingido muito forte. Palavras de sua excelência, senhor prefeito de Codó, doutor Zé Francisco. Agora, ei, alto lá. Uma breve visita ao site do Tesouro Nacional, Tesouro Nacional Transparente, mostra que esta tese de crise financeira não é o que nós estamos tendo dentro do município de Codó. Só se for crise de gestão. Eu fiz algumas anotações. Para você ter uma noção, o município de Codó, de 2021 a 2023, anos de gestão de doutor Zé Francisco, já recebeu do governo federal 493 milhões 741 mil 843 reais e 23 centavos. Vou botar aqui para você ver direitinho. 493 milhões, isso é meio bilhão, praticamente meio bilhão. Se nós colocarmos ISS, que é uma produção do município, isso aqui ultrapassa meio bilhão de reais. Célio, mas ele está falando de FPM, né? FPM, beleza. Destes 493 milhões que a gestão de Zé Francisco em dois anos e oito meses, sete, porque agosto ainda não foi fechado, mês oito, dois anos e sete meses, 493 milhões de reais, 741 mil 843 reais. Destes, 148 milhões, 994, são quase 149 milhões de reais só de FPM. Para você ter uma noção do FPM de 2021 para 2022, o município de Codó, nos dois primeiros anos de Zé Francisco, houve um aumento, um up de 20 pontos, 62%. Em 2021, o primeiro ano dele, ele recebeu 48 milhões de FPM. Em 2022, ele recebeu 61 milhões e os quebrados. Por isso é que dá 20% a mais. E este ano, será se realmente está faltando dinheiro do FPM? Ele já recebeu 39 milhões, 463 mil, 270 reais e 90 centavos. Isso, senhoras e senhores, é exatamente 64,63% do que ele recebeu no ano passado. Que crise, que dinheiro é esse que está faltando? Quanto tempo, quanto mais nós precisamos? Ele fala no vídeo que tem aí uma turma de 7 mil servidores, entre contratados diretos e indiretos, terceirizados, folha de 20 milhões. Aí está o segredo. Gestão. Tem gente demais, folha inchada, gente que não presta o serviço que deveria prestar. Olha, se está errado, está errado desde o começo, não é de agora. Dinheiro, acabei de provar, está faltando não. Se tem alguma coisa para consertar, senhor Zé Francisco, é na sua gestão, é na sua forma de administrar, é na falta de escolher o que é prioridade, é na falta de escolher aquilo que tem que ser feito para que os serviços que nós necessitamos enquanto codoenses realmente aconteçam. gestão e gestão administrativa, de dinheiro não senhor, não me venha com essa não. E aí Obrigado.